A cidade na Arena vem três, gaviões, o Fortaleza Paz. Olha o gato, olha o Fortaleza Paz, vai a Dani, partiu, bateu! A Angela no gol, o Fortaleza Paz está assim. Angela no gol, a Dani, a Jéssica Sabrini, a Jéssica Sabrini. A Angela no esporte vem com a Ana. A Fernanda, a Angela no gol aqui. A Fernanda, a Angela no gol, a Dani, a Juliana no gol, a Jéssica Sabrini. A Fernanda, a Angela no gol, a Jéssica Sabrini, a Jéssica Sabrini. A Fernanda, a Jéssica Sabrini. O que é isso? 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 O que é isso?